Neste vídeo vamos ter algo diferente, o que você vai ouvir é um trecho editado do Não Freud Podcast. Lá discutimos se existir heróis na vida real seria tão bom assim, o que não te contam sobre super-heróis. Você vai ouvir a voz do Rolando, do canal Revisão, e da Amanda, do canal Nitrocelulose. E por que heróis deveriam existir ou não numa sociedade democrática? Vamos para o vídeo. Eu parto do pressuposto que, se for para ter herói, do Sandel, tem que ser um negócio meio que não pode ter fim lucrativo. Pode ser privado, mas sem fim lucrativo. Tipo a Harvard, é privado, mas sem fim lucrativo. Porque assim, eu li, eu resumo, e aquilo me lembrou muito das finalidades do serviço público. Artigo 37 da Constituição Federal, todo o setor público, seja de administração direta ou indireta, deve respeitar os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência. Enfim, tudo muito perfeito, tudo muito bonito, mas vai ver o que é no cerne das coisas. Não tem, o serviço público não tem finalidade lucrativa, ele tem finalidade estrutural. Mas, o que é que é avisado, né? Isso. Eu, tipo assim, agora confessando, abrindo, jogando as coisas aqui na mesa, eu sou formada em Direito, eu tenho AB, mas eu não quis advogar. Por quê? Porque eu estudo para concurso público e eu quero ser delegado de polícia. E, obviamente, que eu tenho essa ideia altruísta, né? Eu sempre gostei muito da segurança pública pela ideia de que eu posso ajudar as pessoas e fazer a diferença dentro de um sistema que é extremamente corrupto. Eu não tenho nenhuma vergonha a admitir que a polícia é extremamente corrupta, mas eu acho que isso não vai me alienar de mim mesma. E eu quero fazer parte disso sabendo que eu corro a chance de ser corrompida por isso, mas vou com a ideia altruísta de tentar ser diferente ali. Mas, obviamente, que eu também tenho os meus interesses pessoais, né? De ganhar um salário bom e de ter uma estabilidade, nunca ser demitida. E, claro, ter um status dentro da sociedade, um respeito, né? Principalmente quando você passa por um processo que é desgastante fisicamente, psicologicamente, e você recebe muito preconceito das pessoas. Ah, mas tu é mulher e tu quer ser delegado, tu tem quanto de altura, sabe? Eu ouço muito isso. E dá vontade de você ter um distintivo para esfregar na cara das pessoas, às vezes eu vou mentir, sabe? Então, assim, eu vi aquela tua conclusão lá e parecia conclusão de redação de Enem, né? É, assim, muito, muito utópica. Não corresponde a realidade. E, assim, é uma visão que cada um vai ter de acordo com... Porque tu é da psicologia e tudo mais, né? Eu já sou do direito e já estou totalmente dentro desses anos de serviço público. E até acho The Boys uma alegoria muito massa aos poderes, né? Assim, dentro do Estado brasileiro que a gente tem na Constituição Federal, ela é selo de estado em três poderes. É o Legislativo, Executivo e Judiciário. E o The Boys é exatamente isso, né? Seria um quarto poder dentro da sociedade. Quais as consequências de você levar as pessoas a isso, né? Porque uma coisa que eu até anotei quando eu estava lendo o teu resumo é isso, né? Não precisa ser um super pra ser um super-herói dentro da sociedade, não, né? É, total. Assim, a ideia do Joseph Campbell, ele fala justamente isso, que o herói é aquela pessoa que transcende a sua própria existência, assim, digamos assim. Ele faz algo que está além disso e é maior do que ele mesmo. Então, se você pegar um legislador, você pega um ministro do STF, ele tem o poder para ser um super-herói. Ele é um The Boys, tá ligado? Aí ele escolheu dar a cartada contrária. Tem uma coisa interessante no que você falou que me lembrou de uma frase do New Gamer. Que é... Os contos de fadas, eles não existem para você entrar para te falar que um dragão existe. Eles existem para te lembrar de que dragões podem ser derrotados. Eu acho que entra um pouco perto do que você está... Legal. Que é a ideia de que, tipo, tá... Você pode botar uma capa no juiz, ou tentar construir uma narrativa heróica, impor a realidade na narrativa heróica, pode ou não dar certo. Não é nem possível que dê certo. Mas eu acho que a questão é que existe uma vontade, né? E essa vontade heróica, ela existe. Ela existe na vida das pessoas, ela é muito presente. Eu acho que... Me parece existir com uma frequência, inclusive, bastante grande. Você está botando essa história sua de defensoria pública, de procurar, sei lá, participar do Estado a partir de... Depois de pessoa de direito, enfim, se pegar de polícia, a vontade de ter distintivo. Isso é um arquétipo. Você vê um monte de série, não tem por lá nenhum, né? É um arquétipo muito bacana. Da ideia de alguém que está disposto a passar por um monte de risco, passar por uma série de desafios, para trazer para o mundo alguma coisa que ele não tem, né? Para tentar ordenar o mundo de alguma forma. O foda é que, na época, eu tentava dar solução para as coisas. Hoje eu não tenho muito disso mais. Hoje eu estou mais suave, assim. Parei, parei com isso. Mas, assim, outra solução que eu dou, que eu não falei, que é um negócio que, se heróis existissem, deviam ser tratados com forças armadas, né? Sesto, marinha. Cada herói com contrato individualizado. Hoje eu quase grito nessa hora. Por quê? Segurar a integridade do território nacional, defender interesse, equipe natural, industrial, tecnológico. Proteger os cidadãos e os bens do país. E o ponto principal que eu acho é garantir a soberania da nação. Se nos Estados Unidos vem... Ai, foda. Aí eu passo muito para esse curso, né? E na época eu tentava dar solução. Esse lance... Mas eu falo que meio que a inteligência federal era para ser. Pela lógica de defesa nacional. O que vocês acham? E aí acaba o resumo. É isso. Basicamente, você defendeu que eles devem ser servidores públicos. É. É. Eu acho que não. Eu já passo... É perfeito. Porque, assim, se eles são, né? Os anos falaram do Nietzsche, além do bem e do mal, eles não deveriam servir ao Estado. De jeito nenhum. A gente tinha que tentar dar um jeito para que eles não servirem ao Estado. Porque, olha, tu pega o Estado. Olha o mundo que a gente está, né? Olha o Brasil que a gente... Serviço público. Olha como está, né? E, assim, a mão de obra do serviço público, você pode dizer o que for, mas ela não é uma mão de obra qualquer. Todo mundo passa por um concurso público. Estuda pra caralho, passa no concurso. São várias etapas, várias fases. São anos esperando ser convocado. Então, assim, é uma galera extremamente bem preparada e é inteligente. Só que é uma inteligência muito monopolizada, né? Por exemplo, falando do meu caso, o delegado de polícia estuda direito e estuda conhecimentos gerais, né? Mas eles cobram qualquer outra matéria que vá te dar um mínimo de um elemento moral. De jeito nenhum. Não cai psicologia, não cai sociologia, não cai ética no concurso público. Cai a ética do serviço público, né? O que é outra coisa. É uma lei. Uma lei com uns 40 artigos. de ética não tem porra nenhuma. E, assim, é uma galera que se submete ao Estado e que vai fazer as vontades do Estado, não da população. A gente vê que o Estado não tá aqui pela população. Ele tá ali pra se sustentar a si mesmo, tá ligado? E, como tu fala, defender a soberania nacional, né? Qual é, hoje em dia, o maior... Mas, assim, hoje eu discordo do que eu falei há uns 5 meses atrás, tá? Aí eu quero que responda. É. Qual é o maior, assim, ápice da defesa da soberania nacional? É uma guerra. O que os países estão fazendo quando eles estão em guerra? Eles estão defendendo sua própria soberania. O que é a soberania? É o direito de se autorregular diante de um cenário internacional, né? Quando o Brasil não intervém nos Estados Unidos, os Estados Unidos não intervêm no Brasil, é soberania. Mas, quando eles tentam intervir e entram em guerra, eles estão defendendo a soberania. Então, assim, putz, você botar os heróis pra defender a soberania de um Estado, não, pô, bota pra defender a população, sabe? E aí, como é que a gente faz isso, Amando? Não sei. Não sei também. Não sei. Eu concordo com isso aí. Faça ideia. Mas não deixa o Estado pegar os super-heróis. Porque se eles pegarem, eles vão fazer deles justamente o que eles fazem com o exército, a marinha, a aeronáutica. Meio que subvertido, sei lá. Não sei lá. Totalmente subvertido. O que as forças armadas fazem pelo país? Pra vocês, assim? O que elas já fizeram pra vocês? Sei lá. Nada. Porque a maioria das pessoas nem sabe o que é forças armadas, pensa que é um grupo da SWAT, né? Da polícia. O lance que hoje eu tô mais na vibe é mais de ter concorrência, né? O lance gera qualidade, né? Eu vou dizer o seguinte. Eu acho que dentro do Estado não tem espaço pra herói. Eu acho que herói não tem espaço dentro de uma sociedade organizada. Mas calma. Ok. Porque assim, vai. Vamos voltar pra tragédia. Vamos pensar no teatro grego, tá? O teatro grego, ele nasce justamente como? Qual que é a brisa? Até aquele ponto, não existia um pensamento jurídico, certo? O que existia era um ordenamento coletivo baseado em preceitos mitológicos, certo? Isso logo assim, pouco antes das tiranias e pouco antes do pensamento jurídico nascer na Graça Antiga. E no meio do caminho nasce a ideia da tragédia. A tragédia, ela serve mais ou menos de molde estrutural pra júri. A ideia do coro como júri, que é a população julgando o mito. Então, tipo, o mito, ele perde seu espaço disso quando não tem um amadurecimento da ideia de que o herói, na verdade, é um problema. Os gregos vão lá e jogam o herói onde? No banco do réu. Pra, tipo, julgar as ações deles. Porque a verdade é que a ação do herói, uma ideia de um herói, ele tem que, necessariamente, pra executar a sua rubriz e fazer a sua jornada, ele tem que sair do ordenamento político. Só que isso não é positivo em geral. Na real, sabe? Então, por isso que eu acho que as pessoas estão tentando imputar um arquétipo de herói, sei lá, no excesso. Mas o militar que é herói, ele é ruim. Ele vai desdobiar a ordem. Ele vai fazer cagada. Vai se meter no meio do lugar que não é pra se meter. A verdade é que o espaço do herói, ele serve mais na esfera pessoal e não na esfera pública. É o cara que é um herói, é uma mulher que é uma heroína, porque ela vai lá e faz o que tem que ser feito. Cria três filhos sozinha. Ou, sei lá, a pessoa que vê alguém, sei lá, apanhando na rua e se coloca na frente. Isso é uma questão muito mais de uma esfera pessoal. Eu acho que o servidor público, ele tem o papel de substituir a necessidade de ter heróis. O servidor público, ele é justamente alguém que, graças ao céu, você não precisa ter um herói maluco com uma espada. Ele está te defendendo. Graças a Deus não tem herói com superpoder. É uma porra da polícia. Tá ligado? De heróis. De pessoas que entendem de forma pragmática como a gente tem que fazer para melhorar o Estado. Sei lá, isso é a minha opinião, sabe? Eu acho que a ideia para você ter um Estado democrático é você botar essa galera que tem síndrome de herói, que elege Moro super-herói, Bolsonaro super-herói. Você tem que botar esse filho da puta no banco de réu e fazer eles passarem pelo mesmo crivo moral que todo mundo. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL